Hoje nós vamos falar sobre organização e produtividade, eu finalmente vou dividir com vocês como que eu organizo a minha vida pessoal e profissional através do Notion, mas mais do que isso, eu quero te ensinar a usar o Notion de maneira que você saia desse vídeo conseguindo fazer o que você tiver vontade de fazer com ele. Eu estou usando o Notion para desktop, você pode baixar ele no seu computador, no seu celular ou acessar pelo navegador sem baixar nada. A única coisa que você precisa é de ter uma conta no Notion e o link vai estar na descrição. Então dessa forma eu posso estar na rua, pegar o meu celular, fazer anotações, alterações, chegar em casa, abrir ele no desktop, vai estar tudo salvo. Ou em um computador que não tem ele para desktop, eu posso acessar pelo navegador e todo o meu trabalho vai estar lá. E como que o Notion funciona? Imagina ele como se ele fosse um bloco de anotações super poderoso, em que a gente consegue formatar o texto através da linguagem de Markdown, adicionar ferramentas, widgets para manipular esses blocos de texto em informação, porque você também pode adicionar imagens, vídeos, áudio, links. Você pode até colocar uma playlist do Spotify e ouvir o Spotify aqui de dentro do seu Notion. Ele aceita até código de programação e você pode até criar base de dados, bancos de dados com diferentes formas de visualização para você fazer, por exemplo, tabelas, quadros, calendários, gráficos. Então o Notion é uma ferramenta muito poderosa, mas que muitas vezes as pessoas complicam demais e acabam não conseguindo se organizar dentro do próprio Notion. É isso que me motivou a fazer esse vídeo aqui. Tudo isso que eu falei vai estar organizado dentro de páginas. E para você criar sua primeira página, é só clicar aqui nesse mais que fica à esquerda e você vai ter uma página vazia, assim como eu. E ao criar uma página nova, você pode importar modelos e templates que já estão prontos. Então eu poderia vir aqui em modelos e colocar aqui um modelo de orçamento simples. É só você clicar aqui em obter modelo que ele vai criar essa página para nós. O orçamento simples é um modelo de página que você coloca quanto que você está ganhando por mês, coloca suas despesas e ele calcula essas suas despesas, né? Quanto que você está gastando, quanto que sobrou. E isso já ajuda bastante no dia a dia. Eu gosto de usar aqui o currículo e o planejador de viagens nessa categoria aqui da vida também. Vamos voltar aqui para a nossa página vazia. E a primeira coisa que eu gosto de fazer é vir aqui nesses três pontinhos e mudar a fonte para mono e ativar a largura completa da nossa página, para ela ficar maior. Aqui a gente pode dar um nome para a nossa página. E eu como criador de conteúdo, gosto de ter um bloco de anotações simples, mas que funcione. Que eu possa anotar qualquer ideia de vídeo ou conteúdo legal que eu tive para trazer para vocês e depois revisitar essas ideias e elaborar elas ainda mais. Então, nossa primeira página eu vou chamar de Ideias. E se você clicar aqui em uma nova linha, você já pode começar a escrever. Então eu poderia já anotar, por exemplo, fazer um vídeo sobre o Notion. Sempre que você tiver uma nova linha selecionada, você pode apertar essa barra invertida para ver todos os tipos de bloco que é possível adicionar aqui dentro do Notion. E nós temos, por exemplo, o Divisor, que é muito legal para você, por exemplo, arrastar e começar a organizar melhor esses blocos de texto. A gente pode também personalizar a nossa página adicionando ícones e até uma capa. Vamos fazer isso? Para a minha página de ideias, eu gosto de usar esse emote da lampadinha, porque eu acho ele muito legal. Para a capa, o Notion tem um monte de imagens que você pode usar como uma capa e reposicionar elas para encaixar melhor. Mas eu gosto de subir uma imagem do meu próprio computador. Eu subi aqui, então, um wallpaper que eu gosto muito e agora eu vou salvar a posição. Pronto, nossa página de ideias já está ficando bem mais bonita, né? Eu anotei aqui mais algumas ideias de vídeo. E para elas ficarem mais legais, eu posso selecionar elas, clicar nessas bolinhas aqui ao lado e, por exemplo, transformar elas em uma lista com ponto, né? Para ficar dessa forma aqui, por exemplo. Aqui nós já temos o nosso bloco de anotações de ideias. Ele não precisa ser mais do que isso. Mas supondo que eu esteja em casa e eu gostaria de trabalhar um pouco melhor essa ideia de vídeo ou conteúdo que eu tive. E você pode aplicar isso com outra área, né? Da sua vida. Mas eu poderia vir aqui, então, e transformar essa ideia em uma página. Dentro da nossa página de ideias, está existindo aqui uma página a respeito dessa ideia específica. E aqui dentro, eu poderia, por exemplo, começar a escrever o roteiro desse vídeo. Então, aquela ideia que eu tive correndo na rua, agora que eu tenho mais tempo para sentar e trabalhar ela, já está se transformando em um roteiro que eu vou usar na hora de trabalhar. Por isso, está na hora de nós criarmos uma base de dados. Vamos fazer isso juntos? Vamos criar aqui uma nova página. E, dessa vez, eu quero que essa página seja uma tabela. Uma base de dados com visualização em tabela. Você pode também clicar em uma nova linha, apertar a barrinha invertida e procurar aqui as diferentes formas de base de dados que nós temos. E aqui ele diz que essa base de dados está vazia. Então, nós vamos criar aqui uma nova base de dados. Eu vou chamar essa página de conteúdo. E nós podemos adicionar propriedades a essa base de dados. E as propriedades, elas funcionam como se elas fossem tags, né? Eu vou criar aqui uma propriedade do tipo seleção. Eu vou chamar essa propriedade de status. E agora a gente quer adicionar opções, porque ela é uma propriedade do tipo de seleção. Então, eu vou adicionar aqui fazer, fazendo e feito. A gente pode alterar a cor, clicando aqui nesses pontinhos, para que você crie um padrão através dessas cores e consiga se organizar melhor em torno disso. Eu vou criar mais uma propriedade do tipo seleção, chamada tipo de conteúdo. E as opções vão ser vídeo, post, story, vídeo curto, live. Certo? Então, tipos de conteúdo. E eu criei mais uma chamada plataforma, que as opções são Twitch, YouTube, Instagram, TikTok. E eu estou trazendo isso aqui para a realidade da criação de conteúdo. Mas você pode pegar essa mesma ideia e fazer isso relacionado a algo que você trabalhe com, né? Ou qualquer coisa que você queira organizar dessa forma, através de uma base de dados em tabela. Agora, olha que incrível o que o Notion consegue fazer por nós. Eu vou selecionar aquelas ideias que nós tínhamos, que já foram trabalhadas, já foram elaboradas. E eu vou levar elas para uma página que nós criamos. Para que a gente consiga agora organizar os conteúdos que a gente tem que fazer e tem que criar. Então, a função do bloco de anotações era apenas guardar essas ideias e elaborar elas um pouquinho. Agora que eu sei que eu vou trabalhar com elas, elas não precisam mais estar aqui. Elas desapareceram daqui e elas vão estar aqui, na nossa base de dados. E atribuir propriedades e características para esses conteúdos. A gente pode mudar aqui a ordem das propriedades, né? Então, fazer algo, por exemplo, criar um vídeo sobre o Notion. É um vídeo para o YouTube e ele está sendo feito. Se você quiser, você pode adicionar uma data. Para você ter ali uma data de entrega, adicionar uma propriedade, se esse vídeo é patrocinado ou não é. E uma outra coisa super legal é nós adicionarmos uma forma diferente de visualizar essa mesma base de dados. Então, eu vou adicionar aqui, ó, uma nova visualização, dessa vez em quadro. Nós temos algo mais ou menos assim. As propriedades, né? As categorias e os nossos diferentes conteúdos. Mas aqui está um pouco desorganizado. Então, vamos clicar aqui nesses três pontinhos e agrupar por. E a gente vai mudar de tipo de conteúdo para status. Então, essa aqui é a nossa visualização desses conteúdos com relação ao progresso deles. Aqui nós temos a tabela geral com várias propriedades aparecendo. E se eu quiser ver como que está o progresso e a minha produtividade com relação a essas ideias, eu posso vir para essa outra forma de visualização e ver que eu estou fazendo aqui um vídeo do Notion, mas que eu ainda preciso fazer um vídeo sobre tal e que esses dois vídeos aqui foram feitos. Se eu quiser ver um calendário com relação à minha vida profissional, eu posso adicionar aqui uma nova forma de ver, que é o calendário. E os vídeos que tiverem a propriedade de data de entrega estariam aparecendo aqui. E esse calendário só vai mostrar a base de dados relacionada à minha vida profissional, ao nosso trabalho, ao nosso conteúdo. E aqui o nosso bloco de anotações está livre para eu ir adicionando novas ideias e futuramente trabalhando nelas o suficiente para elas virem aqui para a nossa página de trabalho. Agora que você já aprendeu como que o Notion funciona, esse aqui é meu Notion, que eu uso mesmo no meu dia a dia. Eu criei aqui uma página principal que eu chamo de Mente do Cris. Caso você não saiba, meu nome é Cris. Aí eu coloquei aqui uma frase motivacional. Às vezes a coisa mais produtiva que a gente pode fazer é relaxar. E aí eu crio aqui dois títulos, trabalho e vida, e eu coloco aqui dentro, debaixo deles, as minhas páginas, as que eu ensinei vocês a fazerem. E aí aqui embaixo de tudo, eu tenho o meu to-do semanal. Então, assim que eu abro o Notion, eu posso olhar aqui embaixo e ver quais são as minhas tarefas semanais, né? Quais são as coisas que eu tenho que fazer em cada um dos dias da semana. E fazer isso aqui é super simples, né? Porque se você pegar qualquer linha vazia, você pode adicionar aqui, ó, uma lista de tarefas, né? E aí você dá um Ctrl C, você faz assim. Aí cria um título, segunda-feira, selecione, coloca todos esses debaixo da segunda. Fui fazendo a mesma coisa, né? Pra ficar nesse formato que vocês estão vendo. Aí eu adicionei uma corzinha, que a gente pode fazer com qualquer texto. Inclusive é bem legal, com relação às ideias, você colocar elas com cores diferentes em termos de prioridade, né? Se eu tenho aqui uma tarefa, se eu tenho um objetivo, que é muito importante de fazer naquele dia ou naquela semana, eu coloco ele aqui com fundo vermelho, eu dou um destaque a ele. Mas uma coisa que eu acho indispensável também é você ter um calendário que é uma base de dados própria. Ou seja, ele não é um calendário do trabalho. Então, aqui em cima da minha câmera, vocês podem ver que eu posso adicionar um calendário usando a base de dados lá da nossa página de conteúdos. Mas eu vou clicar aqui em nova base de dados, porque eu quero que esse seja um calendário da vida, né? E eu tô nomeando aqui a base de dados vida, que eu posso dividir aqui com essas páginas também. E com o planejador de viagens, por exemplo. Hoje, dia 14, é dia das mães, por exemplo. Eu posso adicionar aqui uma atividade, dia das mães. E isso tem uma data, eu posso adicionar comentários, propriedades, ícone, capa também. Eu posso escrever aqui por extenso o texto e formatar ele. Tipo, não esquecer de ligar pra minha mãe, de dar feliz dia das mães aí pra todas as mães que nos seguem aqui no canal, né? Porque todo dia eu sento aqui no computador, eu abro Notion, eu desço aqui, vejo as minhas tarefas semanais. Vejo meu calendário de vida, ok? Tá tudo certo. Aí eu venho aqui pras ideias, pra escrever o roteiro delas. Jogo elas no conteúdo, organizo os patrocínios. Eu tô pensando em colocar uma integração de e-mails. Agora que eu tô transferindo todos os meus e-mails para o Gmail. Eu tô pensando em colocar aqui o Google Drive. Ou outras integrações assim relacionadas a e-mails, pra eu poder mexer aqui dentro do Notion. Aqui no Spotify, você pode clicar nesses três pontinhos em qualquer playlist. Copiar o link dessa playlist. E aqui no Notion, em uma nova linha, colar esse link e criar uma integração. E ele vai adicionar aqui aquela playlist. E você pode dar play e ouvir música aqui pelo Notion. Aqui dentro de uma ideia de vídeo, na hora de escrever o roteiro, eu posso querer ter um link pra notícia que eu vou usar aqui na hora de fazer um vídeo. E aí você pode fazer a mesma coisa. Criar aqui uma integração. E ele vai criar aqui o sitezinho pra você acessar e ler ali a notícia que você tá usando na hora de escrever aqui o roteiro desse vídeo. Você pode sempre usar o modelo de wiki pra pegar muitas e muitas páginas que você tem ali na lateral e dar um novo visual pra elas, né? Pra ficar bem mais interativo. Como se fosse um site pessoal seu. Deem uma olhada aqui nesses vários modelos que a gente passou por cima lá no início do vídeo pra vocês terem uma noção. Mas vocês vão ver que a maior parte das coisas é o que eu mostrei pra vocês, né? São base de dados, listas de tarefas. Aqui no painel do estudante, né? Nós temos uma base de dados só relacionadas a estudos, com o próprio calendário, anotações de aulas naquele formato de tabela e outras visualizações que a gente viu. E assim você consegue criar um Notion muito legal pra fazer uso em qualquer área da sua vida. E principalmente entendendo como que esses modelos funcionam ou até criando os seus próprios modelos, tá bom? Eu vou deixando esse vídeo por aqui, eu espero de verdade que você tenha gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like e a sua inscrição. É de graça, não te leva um segundo e faz muita diferença. E aqui do lado tá passando o nome de todos os apoiadores do canal. E é graças a esse apoio que meu trabalho aqui no YouTube segue sendo possível. Então, se você gosta do meu conteúdo, se ele faz uma diferença pra você, considere se tornar um apoiador. Você pode apoiar por um único real. Temos grupo exclusivo pros apoiadores e outras recompensas. Mas eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e fui.